Estamos na rua São Francisco, aqui está tudo bem, viu? Aqui está aquele solzinho, vocês que seguem aí meu canal de YouTube, Rafael Meira de Oliveira, quero agradecer a todos vocês, estamos aqui em Chique Chique, na rua São Francisco, aqui na Bahia, e aqui está aquele solzinho, e eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações, em São Paulo, Heliope, Lundiaí, Sorocaba, Guarulhos, aonde você estiver. Segue aí meu canal de YouTube, pessoal, que você vai ver toda a informação aqui, positiva, da nossa cidade, aqui está tudo bem, graças a Deus, aqui é Chique Chique da Bahia, um abraço, então eu quero agradecer a todos vocês que curtiram as minhas publicações.